E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre solidariedade. Você já conhece o Instituto do Bem? A ONG realiza um lindo trabalho na conscientização da importância do transplante e também na assistência aos transplantados. Jaime, em 2008, aos 50 anos, depois de passar mal, descobriu que tinha apenas 3% de função renal. Com indicação de transplante, ele que morava em Manaus foi para Curitiba, mas descobriu que lá ocupava a posição 958 na fila de espera para transplante de rim. É basicamente uma continha matemática, ou seja, se tem 900 na minha frente e faz 100 por anos, eu vou levar 9 anos para ser transplantado. 9 anos é um tempo muito longo da vida e toda pessoa que tem algum problema renal, ela corre sérios riscos de morte, então a probabilidade de eu ser curado era muito pequena. Então, imediatamente eu pensei que eu deveria procurar outros meios, outros locais onde fosse mais fácil, porque o objetivo naquele momento era ter qualidade de vida. Numa pesquisa, Jaime descobriu que Natal é referência em transplante e decidiu vir para cá em setembro de 2010. Foram 9 meses fazendo exames, até que no dia 4 de julho de 2011, ele recebeu uma ligação que mudou sua vida. Eu estava em casa, já era noite, eram umas 8 horas, e ligou, recebi uma ligação no Hospital Anópolis Lopes, e ligou o doutor Bruno, que é o chefe da nefrologia. Ele se identificou, né? Aí perguntou quem eu era, né? Para confirmar se estava falando com a pessoa certa, né? Aí, então, ele deu a descrição de um órgão, de um rim, né? Depois dessa descrição, ele fez uma pergunta, que jamais eu vou esquecer. Você aceita esse órgão? É a mesma coisa que você perguntar. Você aceita vir? Foi uma emoção que jamais eu vou esquecer. No próximo mês, Jaime comemora dois anos de transplante. Ele está bem de saúde e feliz por ter renascido. Durante o processo de tratamento, Jaime foi assistido pelo Instituto do Bem, criado em 2011, para promover intervenções na saúde pública. Uma das ações efetivas do Instituto foi a criação da sala de acolhimento no Hospital Vofredo Gurgel, onde as famílias recebem a notícia de falecimento e são sensibilizadas à doação de órgãos. Mas, apesar do esforço, o Rio Grande do Norte está acima da média nacional de negativa. No Brasil, a média é de 40%. No Estado, o percentual chega a 55%. A gente melhorou muito de 2009 até 2011. Então, o Rio Grande do Norte saiu de 17% no Brasil em doação de órgãos para terceiro. Mas, junto a isso, vem um indicador ainda muito forte no Brasil todo e que aqui também a gente está até acima da média. Um indicador negativo, vamos dizer assim, que é a negativa familiar. Então, para a gente conseguir os órgãos, ter a doação de órgãos efetivas e muitos pacientes serem beneficiados, precisa que as famílias concordem e doem. E a gente entende que aqui no Rio Grande do Norte, e algumas ações do Instituto estão voltadas para isso, a gente ainda tem uma negativa familiar muito alta. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte são 15,2 doadores de órgãos por milhão de habitantes. No Estado, são realizados quatro tipos de transplantes. Rim, córnea, medula óssea e válvula cardíaca. Só rim e córnea, quase 70 pessoas estão na fila de espera, aguardando um gesto de amor e de solidariedade. É um ato nobre, tem muitos pacientes, muitas pessoas, a sociedade em si, clamando por esse tipo de ação. A sociedade que nós fazemos parte, um dia, pode ser que a gente venha a precisar, então a gente defende esse tipo de procedimento. A população precisa entender isso, ficar tranquila no sentido da doação para beneficiar toda a sociedade. E você pode contribuir com essa causa tão nobre, se divertindo, pois no dia 28 de junho, irá acontecer lá no Teatro Riachuelo, o evento Rock e Bem Pop. E toda renda será revertida para o Instituto do Bem. O evento vai contar com a participação do músico Rodrigo Lacaz, que vai apresentar um repertório pop preparado especialmente para essa noite. E em seguida tem show da banda Os Cara Velhos, com a participação de convidados especiais. Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto do Bem, acesse o site www.institutodobem.com.br. Tem o Twitter, que é arroba Instituto do Bem, e também a página no Facebook, facebook.com.br Instituto do Bem. Vale a pena colaborar com essa causa tão nobre.